Mas que foi em Loranda Rua que debata o orçamento geral-estado, Tinangri-Hongrua Rua Nulo, montante bilhão ida ponto atucia lima nulo e a fase generalidade. Primeiro-ministro do Timor-Leste retira a proposta OZE e a lorontou o fulano dezembro, também indícios artigo balão, inconstitucional, no montante OZE Tinangri-Hongrua Rua Nulo. Secretário-Estado de Comunicação Social, Mereço Akara Hatetin, com a proposta OZE e o governo rala o ajustamento, onde reduz o montante, ter preocupação, membro do Parlamento Sira-Niangri. Nielabele declara saiu o look para o público, antes do governo Rua Rua para o Parlamento Nacional. O governo agora cuidadou-lhes, atu-harê, atu-hadia, e equipa o primeiro-ministro de forma, o Sira-Niangri, serviço roxério, mas também, mais ou menos, ação é a minha equipa. O Sira-Niangri, serviço todo o Brasil, atingi por cento, depois, Depois, eu estava em Atene, quando estava no tempo, mantém a FAT em dia 13, que era uma mudança, mais ou menos, a balança, o resultado do serviço que eu tinha aqui. Depois, eu tinha o primeiro-ministro, mas eu mandei uma carta oficial, quando estava na proposta e quando estava no tempo. O primeiro vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Anzelina Sarmento-Ratete, o Parlamento se aproximou a informação, o seu governo, com a nova proposta, o Z de Nangri-Hongrua-Arua Nulo, mas que o Loron Sanuri sentou-lhe, onde o governo promete, bem-segreda-ona. Em cada dia 13 de dezembro, o Cidão cumpre a promessa, o orçamento está na filialidade, e é sexta-feira agora. O Parlamento é importante, mas se dia 13 de dezembro, se o Cidão consegue resubmete a proposta ao orçamento 2020, ou documentos complementares, o governo precisa dar a carta e demais. Se o Cidão consegue, cumpre a data, o governo Rássico promete ir a plenar em Liubá, dia 13 de dezembro. Então, precisa ir a comunicação formal, se o governo, mas o Parlamento Nacional, o Parlamento declara, que o Parlamento se dá o próximo documento, isto e o governo declara, que o razão técnico, que a razão política, que a razão saída, o governo precisa dar a carta. A data determina, o Cidão se fez o governo da Arumata-Ngrua, o oitavo governo constitucional, se o Rígans proposte ao Lene, para o Parlamento Nacional, e o governo se não sentou o fulano, o de a laudência, ou a comissão especializada, o governante, se ele é competente. A foi-lhe-se continua a queda para a fase especialidade, e a discussão refere, suspende, e a fase generalidade. Proposto do orçamento, o Batinangre-Ngrua, o Rua Nulo, NB, e a alocação, bode, bem serviço, quase milhão, a do sítio, o Rua Nulo, e sem rito resen. Celestina Telles, Elugayo, de Yemen.